Olá, meus anjos! Tudo bem com vocês? Bem-vindos ao meu canal! Hoje eu vim trazer aqui pra vocês, mostrar alguns lacinhos que eu fiz, tá? Eu fiz o acabamento hoje, e como depois que eu voltei das minhas férias eu ainda não fiz nenhum lacinho aqui no canal do nosso curso de laços e tiaras, então eu queria mostrar alguns lacinhos pra vocês, pra que vocês possam escolher que vídeo vocês querem que eu traga no próximo vídeo do curso de laços e tiaras. Então eu vou mostrar alguns lacinhos pra vocês aqui, e aí vocês dizem qual é o laço que vocês querem que eu venha ensinar aqui, ok? E aí eu vou começar mostrando esse aqui, ó, esse aqui eu fiz um laço boutique de pelicano, e aqui em cima um lacinho simples. Aqui eu usei duas fitas de gorgurã. Todos eles estão com acabamento com bico de pato, ok? E aí, ó, então se você quiser que eu venha fazer esse lacinho do pelicano, você escreve aí pelicano, tá? Outro lacinho que eu fiz aqui foi esses dois lacinhos aqui, ó, eu fiz esse lacinho aqui com fita de gorgurão e renda. E com acabamento, esse lacinho, que é um lacinho que tem aí no meu canal, mini lacinho. Então, você coloca aí, se você quiser que eu ensine esse, você coloca pra ensinar o lacinho, laço com renda rosa, ok? Eu também fiz esse lacinho aqui, ó, também é um lacinho com renda, ó, mas aqui eu fiz com um lacinho aqui, ó, acho que chama tipo catavento. Dois lacinhos simples. Então, se você quiser que eu ensine esse verde, você fala lacinho verde renda, certo? Vamos lá? Esse aqui é um vídeo que eu já tenho aqui no canal, na verdade, que é um lacinho, ó, lacinho com uma ponta. Eu já fiz lacinho com duas pontas. Esse aqui é um lacinho feito com fita de gorgurão, tá? De duas cores, com ponta e acabamento em micromanta, tá? Então, se você quiser esse, você fala laço boutique com uma ponta. Deixa eu mostrar esse aqui. Esse aqui é um outro lacinho que eu fiz. Esse lacinho aqui é um lacinho que eu peguei do canal da Chica Chicó. Eu não sei o nome dele, eu não sei se é laço âncora ou é laço bênção, alguma coisa assim. É lá do canal da Chica Chicó que eu vi. Eu achei muito lindo e eu fiz. Então, se você quiser esse aqui, ó, você fala que quer o laço floral, ok? O outro lacinho que eu fiz foi esse aqui. É um lacinho de personagem com a fita da, ó, com o lacinho da Mini, tá? Eu fiz esse acabamento aqui também com o Mini Lacinho que tem aqui no canal. Então, o lacinho de personagem, se você quiser, você coloca aí laço Mini. Vamos lá para os outros que eu fiz. Eu também fiz o acabamento desse aqui, ó, que é o lacinho da Sky, ou Ski, acho que é Sky, que é da Patrulha Canina, vocês mesmos que me disseram. Eu fiz assim, ó, espero que vocês tenham gostado. Então, você coloca aí se você quiser, você diz aí lacinho Patrulha Canina. O outro que eu fiz esse aqui foi o da, ó, da Ariel, lacinho Princesa. Se você quiser que eu ensine esse, você coloca aí lacinho Princesa ou lacinho Ariel, tá? É lacinho de personagem, ó, os dois, as duas, os dois lados ficam deitados. Tem um macetezinho pra gente, um segredinho pra gente deixar o personagem assim, ó, deitado dos dois lados, tá? E pra finalizar, eu fiz esse daqui da Mini, ou, desculpa, da Marie, ó, da gatinha Marie, a mesma coisa, é de personagem, ó, os dois lados, o personagem está em pé, o que não tem problema, tanto faz a criança usar de um lado. Se você quiser esse, então, você diz que quer o lacinho Marie, ok? Então, eu quero a sugestão de vocês. Aquele lacinho desses aqui, o mais votado, então, vocês falam aí que aquele que for mais votado, eu venho fazer o passo a passo aqui no canal. E além desses bico de pato, eu fiz esse laço aqui também, ó, deixa eu levantar, ver se eu levanto um pouquinho aqui, tá? Ó, eu fiz esse aqui, que é uma tiara, mas esse aqui, acabou essa minha renda, então não dá pra fazê-la. Não sei o que eu faço com a renda rosa, ó, eu fiz essa tiara aqui, ficou muito linda, ó. Essa daqui eu usei fita número 9, fita número 12 e usei renda, ó, e ficou muito bonito, eu achei. Então, se você quiser esse aqui, você pode deixar também, tiara floral, tá? Ou tiara chique, certo? Então, é isso, meninas e meninos, espero que vocês tenham gostado. Se gostou, deixa um like aí, tá? Compartilha esse vídeo, se inscreve no canal. E não esquece de deixar aí nos comentários o que é que você quer que eu venha ensinar pra vocês na próxima aula do nosso curso de laços e tiara, ok? Um grande beijo no coração, muita paz, muita luz e muita prosperidade. E até o próximo vídeo, se Deus quiser. Tchau, tchau!